Dia mega especial para a Tarraf hoje aqui no Espaço Vitória, dia 16 do 11 a gente lançou o Corgaze Boulevard 2 para o mercado imobiliário. Quase 400 corretores que tiveram presentes foi um sucesso. Fluxo de pagamento ideal para você que quer ter a sua segunda chance de ter um Tarraf. Esse é um momento muito importante que o Brasil precisa continuar andando, é muito decisivo. Nós não podemos parar, as pessoas precisam morar, precisam trabalhar e a Tarraf vem desafiar esse momento, acreditando no mercado e está lançando o Corgaze Boulevard 2, um macro projeto onde envolve inclusive o centro comercial. Eu acho que vale a pena a gente continuar trabalhando, solidariedade total ao momento que o Brasil está passando, mas nós precisamos continuar trabalhando. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.